Fala pessoal, João Games na área e hoje, mano, trazendo aqui pra vocês esse vídeozão brabo, né, da atualização temática de San João que saiu aqui pro Rebaixados Elite Brasil, né, acabou de sair, rapaziada, eu já atualizei, comenta aí se você atualizou, mano e se você não atualizou o jogo ainda, vai lá atualizar que você vai ficar com o jogo desse jeito aqui, mano como vocês podem ver, ó, tamo aqui no lobby e já dá pra ver, mano, que mudou muita coisinha aqui no lobby eles colocou as bandeiras ali, né, banderola, não sei como vocês falam aí, mas aqui é banderola então vou tá falando assim, ó, eles colocaram a banderola, tem uns balãozinhos ali também, tem a barraca do beijo lá atrás, a fogueirinha então tá muito da hora esse lobby, mas vamos tá entrando aqui no jogo, rapaziada, porque também lá o jogo tá bem mudadinho, tá ligado ele colocou umas coisas bem legais de San João aqui, ó, como vocês podem ver, ó, rapaziada já tamo aqui com a icônica fogueirinha de San João, né, rapaziada, muito da hora isso aqui acredito que essas coisas acontecem mais aqui no Nordeste, né, rapaziada, no caso eu moro na Bahia e aqui, mano, minha rua fica totalmente enfeitada, tá ligado, eles colocam fogueira então esse é bem da hora, ó, representa muito aqui, né, o Nordeste, eu gosto muito e olha só, rapaziada, quando a gente coloca à noite, né, rapaziada, se liga, mano, ó, calma aí, é aqui, ó quando a gente coloca à noite, né, rapaziada, a fogueira acende como vocês já devem saber, né, rapaziada olha que legal, mano, fica muito da hora e o fogo aqui da fogueira, ó, tá bem realista, né, rapaziada, olha só, mano as brasas ali, ó, saindo, olha que legal, véi muito clima de San João, né, rapaziada, cê tá doido, mano pra galera que não é do Nordeste, né, que não é acostumado com esse tema aqui não vai ligar muito, né, rapaziada, mas a gente que é daqui do Nordeste, cê tá doido, mano representa demais, rapaziada, é desse jeitinho aqui, ó a rua fica desse jeito, mano, com as bandeiras, né, as banderolas as fogueiras aí nas casas então, achei bem da hora ó, aqui o Barra do Zé, ó, tá bem diferentão, tá bem diferentão não, né, rapaziada tá enfeitado, olha só, galera, ó se liga, mano, tá com os balãozinhos aqui, né, nessa área aqui onde fica as cadeiras, ó, que legal bem claro também daorinha, e o seu Zé, rapaziada como sempre, ó, também tá aqui, né, mano, com o seu chapéuzinho, ó que legal, chapéuzinho aí de palha a gente também tem o nosso chapéu, né, rapaziada deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó, se liga nossa, mano, ó chapéuzinho aqui de palha que legal, véi, que da hora e, rapaziada, vou aproveitar que a gente tá aqui perto da Seb Store, né e vamos lá, mano, trocar de roupa porque eu não sei se chegou roupa nova de Sanjão, né, galera eu acredito que não porque já tem roupa, é, de Sanjão aqui no Rebaixada de Brasil acho que do ano passado se eu não me engano, né, rapaziada posso ter errado mas vamos dar uma olhadinha de direito pra ver se chegou alguma roupa nova aqui pro nosso personagem, né será que chegou, galera? vamos ver aqui, mano vamos dar uma olhadinha aqui nos looks, né ó, aparentemente não, né, rapaziada não chegou nada de Juninho aqui porque já tem, ó aqui eu considero como roupa junina, né, rapaziada porque olha só, mano camisa aqui nesse estilo, né, mano a calça jeans aqui, ó já tá bem naquele jeitão da roça mesmo, né, velho vou tá deixando esse aqui, né, rapaziada vai ficar bem da hora deixa eu assistir uma propaganda aqui pra tá liberando a roupa aqui junina, né vamos tá liberando aqui bom, rapaziada já colocamos aqui nossa roupa, né olha só como ficou da hora já tamo trajado aqui pro nosso Sanjão aqui no Reb agora, galera vamos voltar lá pro Bar do Zé que tem uma paradinha, mano que eu não mostrei pra vocês ainda e eu vou tá mostrando pra vocês agora tá bem aqui na frente, rapaziada se liga só no que é, rapaziada ó, aqui já dá pra ver, mano ó se liga olha o tamanho dessa fogueira, né, rapaziada caramba, mano gigantesca, velho tem gente que faz assim também, rapaziada a fogueira é bem grande, ó fica bem da hora também dá uma estética bem legal e esse ano o Seb colocou aqui no jogo ó, não sei se você já viu outras vezes essa, né se eu não me engano, no ano passado era outro tipo de fogueira, rapaziada mas aqui, olha só o tamanho dessa, mano tá bem grande mesmo gostei e aqui, rapaziada tem, mano a famosa Barraca do Beijo olha só, rapaziada barraquinha aqui do Beijo no Rebaixados Elite Brasil, ó olha só que da hora, né, mano jogar aqui no online, ó chegar aqui é... chegar aqui com sua parceira no online, ó ficar aqui atrás, ó e aí, mano é só cobrar pela Barraca do Beijo, né pela Barraca do Beijo não é só cobrar pelo Beijo aqui na Barraca do Beijo, né, rapaziada que da hora, mano legal, velho eu gostei disso aqui, hein, rapaziada achei bem interessante aqui tá a fogueira, né, galera legal também deixa eu colocar aqui de dia pra gente ver aqui a Barraca do Beijo de dia, ó olha só, rapaziada de dia fica mais ou menos assim, né bem normalzona mesmo e as fogueiras apagam de dia, né, rapaziada obviamente não vai ficar ligada, né porque tá de dia mas é isso, né, rapaziada muito da hora aí essa atualização de São João galera dá um liga como tá, mano a concessionária à noite aqui no Rebaixados Elite Brasil vamos colocar à noite aqui, ó se liga, mano eles colocaram aí, mano duas fogueironas gigantes aqui na frente olha só ficou bem legal mesmo, ó aqui na oficina automotiva também, né, rapaziada eles colocaram duas fogueiras porém aqui eles colocaram um menorzinho, né duas pequenininhas que também ficou bem legal colocou duas aqui deu uma estética bem legal aqui na frente da série oficina automotiva, né, rapaziada então ficou bem legal aqui no Portugal dos Unidos também tem outra fogueira é bastante enorme outra coisa que eu quase esqueci de mostrar pra vocês, mano é que chegou, rapaziada um emote novo aqui, né emote de São João novo aqui pro Rebaixados Elite Brasil vamos ver que emote é esse ó, vamos estar clicando aqui ó, olha só, rapaziada vamos ver que emote é esse, mano eu nunca vi vou testar aqui com vocês a primeira vez, ó vocês podem ver que o ícone é bem diferente, mano aparentemente é um boi aqui, né vamos ver o que vai acontecer, mano ó nossa, rapaziada olha que da hora caraca, mano que top, velho olha isso, rapaziada mano, que legal, mano eu gostei demais desse emote, rapaziada tá, pra quem tá se perguntando aí o que significa esse Bumba Meu Boi aí, né, mano é basicamente uma festa do nosso folclore brasileiro, né, rapaziada então, é bem legal ele se ter colocado isso aqui achei bem da hora e tá aí, né, rapaziada ó, e a gente pode até andar um pouquinho com ele mas ele acaba tirando ó, vamos colocar aqui de novo tentar andar, ó se liga, rapaziada ó, a gente coloca aí tenta andar, ó dá até pra andar um pouquinho de nada mas acaba sumindo mas achei bem legal rapaziada tem outra surpresa aqui que tá rolando, né, mano nessa atualização do Rebaixados Elite Brasil que é basicamente um evento, mano onde você pode tá, rapaziada procurando chapéus aqui no mapa e se você achar um chapéu desse, mano e tirar o print e mandar lá no Discord oficial da Seb Game você pode tá ganhando aí, né, rapaziada uma recompensa, tá ligado no caso um gift card de 30 reais então tá rolando esse evento, mano a equipe do Seb, pessoal soltou aí, mano três chapéus, né, mano de Sanjão aí pra gente tá procurando e caso a gente ache é só tirar o print aí como eu falei pra vocês e mandar lá na lá no Discord oficial deles que você pode tá sendo recompensado aí, né, mano nesse evento então é muito da hora se você quiser procurar aí, mano procura é esse chapéu aqui, rapaziada ó, deixa eu sair do carro pra mostrar pra vocês, mano o chapéu que tá escondido é basicamente esse chapéu aqui, ó então tem três aqui espalhados pelo mapa já acharam um, né eu vou tá mostrando pra vocês qual foi o que acharam, mano e esse carinha aí ele vai ganhar já a recompensa dele, né, rapaziada ó e galera foi aqui, mano onde esse jogador achou esse chapéu aí, né, manos ó fica mais ou menos nessa casinha aqui, ó se liga, mano não sei como ele achou mas ele procurou deve ter achado aí, né, mano então parabéns pra esse jogador foi muito brabo em ter achado ó, ele achou esse chapéu aqui pelo que eu vi lá no Discord não sei se já acharam outro segundo ou terceiro mas o primeiro ele já achou e com certeza ele vai tá ganhando aí, né, mano esse gift card de 30 contas eu queria tá ganhando agora mas, infelizmente não achei nenhum chapéu ainda, né, mano então, rapaziada por isso é muito importante ficar ligado lá no Discord do SEB porque lá, né, mano quando rola esse tipo de evento ele sempre solta lá pra gente tá fazendo, né e ganhando aí esses presentes, beleza e, rapaziada o vídeo aqui da atualização temática de São João foi esse, mano eu espero que vocês tenham curtido se você gostou não esquece já deixa aquele likeão brabo pra fortalecer se inscreve no canal caso você não seja inscrito, né, mano que ajuda bastante e é isso, mano fiquem todos com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo, manos fui!